Comigo estás, Jesus, meu bom mestre salvador Me guia como a luz pelo seu imenso amor Mistério se pescar, Jesus se preparará No seu caminho, não dá tempo para Me guia como a luz pelo seu imenso amor Mistério se pescar, Jesus, meu bom mestre salvador Carinho a manter o velho amador Nas cenas cenas, eu não me afastarei Pois estamos sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me dará O mestre amador Comigo está Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Jesus, meu Senhor E as poucas amador E o mar sabe Amém 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 Amém